Vou contar por que não saio este ano para pular Estou cursando a faculdade e conjugando o verbo amar Se eu faltar os quatro dias, eu vou perder o curso inteiro A professorinha disse que a prova é em fevereiro Vou contar por que não saio este ano para pular Estou cursando a faculdade e conjugando o verbo amar Se eu faltar os quatro dias, eu vou perder o curso inteiro Ah, professorinha disse que a prova é em fevereiro Eu já fiz da vida um peão, rodei, rodei, tudo em vão Sem querer achei alguém pra mim, a quem eu dei meu coração Propas de amor a gente dá, a minha cai nos quatro dias Eu não vou trocar o meu amor por um reinado de folia Vou contar por que não saio este ano para pular Estou cursando a faculdade e conjugando o verbo amar Se eu faltar os quatro dias, eu vou perder o curso inteiro Ah, professinha disse que a prova é em fevereiro Eu já fiz da vida um peão, rodei, tudo em vão Sem querer achei alguém pra mim, a quem eu dei meu coração Prova de amor a gente dá, a minha cai nos quatro dias Eu não vou trocar o meu amor por um reinado de folia